Fui Aquele Bar Fiquei, fiquei, fiquei maluco Ela gingava toda, pôs-me a cabeça à roda Fiquei, fiquei, fiquei maluco Ela gingava toda, pôs-me a cabeça à roda Fiquei, fiquei, fiquei maluco Eu quis pagar um copo, ela aceitou Dançou, dançou, dançou e abraçou Eu quis pagar um copo, ela aceitou Dançou, dançou, dançou e abraçou Fiquei a tremer, estava a acontecer Dançou, dançou, dançou e abraçou Fiquei a tremer, estava a acontecer Dançou, dançou, dançou e abraçou Fiquei, fiquei, fiquei maluco Fui Aquele Bar Ver a mulata a dançar Fiquei, fiquei, fiquei maluco Ela gingava toda, pôs-me a cabeça à roda Fiquei, fiquei, fiquei maluco Ela gingava toda, pôs-me a cabeça à roda Fiquei, fiquei, fiquei maluco Eu quis pagar um copo, ela aceitou Dançou, dançou, dançou e abraçou Eu quis pagar um copo, ela aceitou Dançou, dançou, dançou e abraçou Fiquei a tremer, estava a acontecer Dançou, dançou, dançou e abraçou Olá, e então eu quero ver quem é que vai dançar, dançar, dançar Quando esta quarentena acabar Escrevam aí nos comentários se têm muita saudade de dançar ou não Já sabem, todos os dias, vídeos na página do Lajinha Seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram E agora também no TikTok É verdade, quem é que já está no TikTok? Venham daí, malta! Fiquei a tremer Fiquei a tremer